Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo. Toca lá no alto, de cabeça. A batida, gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo.